Eu vou pro trabalho Que ódio que eu tenho dele Eu vou pra igreja Aquele cara eu pego ele Eu vou dormir com a minha esposa Ele tá comigo na cama Eu vou tomar banho Ele tá comigo no chuveiro Eu vou no trânsito Ele tá comigo no trânsito Aonde eu vou ele tá comigo Porque eu não perdoei A mágoa é grande O ódio é grande A mágoa, o rancor, o ódio, a vingança é grande Aonde você vai, você carrega ele pra tuas costas Não tão longo E ele já lhe cuidou perdão Ele dorme tranquilo Ele vive tranquilo Ele trabalha tranquilo Ele vai pra igreja tranquilo Ele até me olha e fala Para do senhor, Marpalelho E eu falo Prepara Prepara Tá tirando sarro de mim ainda? É da coração livre Coração aberto Eu vejo assim A foto de perdão E o perdão como se fosse uma cicatriz Quando tu corta o braço Abre Sangra Dói O pecado O pecado dói Aí você vai no médico Que ele passa um band-aid E o mexe ao lado E dá uns pontos em você Fecha a cicatriz O ponto é o Espírito Santo Hoje eu olho o que eu fazia no passado Há 10, 20 anos atrás Eu olho pra cicatriz Mas aquele não me acusa E não me fere mais E tem que ser assim O perdão José olhou Pra 17 anos atrás Não acusava Não feria Não machucava Minha família Voltou Minha família É obrigação de acolher Todos eles Meus amigos voltaram Acolher todos eles Os meus amigos na igreja Acolher todos eles Não importa se você foi ferido Se você foi magoado Joga na cruz Vou deixar na cruz Tudo que passou Vou cantar que a minha esposa Vai dar risada aqui Porque a minha voz é tão bonita Não brincando Joga na cruz Esquece o que passou Começa de novo Maris e mulheres de casa Uma palavrinha só me perdoa Eu falei aqui ontem Sobre perdão Que a minha esposa Foi ministrar uma matéria Estilo de vida E nós Eu falei pros casais Não Pros homens Há muitos anos atrás Num curso Casados para sempre NMI A gente foi ministrar uma palavra Uma matéria Estilo de vida E a minha esposa Nós estávamos brigados Eles vão falar assim Mas como vocês brigam? Não, eu conto só as fases Nós passamos por luz As dificuldades Pra vocês verem Que nós também temos Dificuldades e lutas Aqui não é nenhum super homem Nenhuma mulher maravilha Nós somos pecadores E nós somos cada dia mais Buscando a luz Pra gente ser libertos E ser aperfeiçoados E estar um dia na glória Não é porque a gente Trabalha com casais Que Não Pai, filho, Espírito Santo Marco Aurélio e Sara Não Pai, filho, Espírito Santo Marco Aurélio e Sara De joelho Pagando preço E nós Vemos ministrar a palavra Estilo de vida E fazia dois dias Que elas estavam brigados E veio o Espírito Santo Como é que vocês vão ministrar Estilo de vida? Qual é que é o estilo de vida? Brigado com a tua esposa? Aí minha esposa falou assim Vamos conversar Nós sentamos Joelhinho com joelhinho E ela começou a falar Tudo que estava no coração dela Meu Deus Desenterrou coisa Jesus Eu tive vontade De pedir réplica Tréplica Fica quieto Agora eu falo E o Espírito Santo Ela Ela começa a falar Você vai falar tudo E o homem Quando vai falar tudo Ele gosta de ir por cima Mas não Só falei com o coração É isso, isso, isso Amém Nós levantamos Olhamos os olhos Pedimos perdão Oramos Foi uma hora apençoada Um gesto tão fácil Tão simples Quando Jesus estava na cruz Ele podia falar assim Deus desce um raio agora Abre-te uma vala agora Manda essa turma toda Para o inferno O que ele falou? Perdoai-vos Jesus sabe o que eles fazem Perdoai-vos o seu parente Perdoai-vos o seu amigo da igreja O seu amigo do trabalho Muitos deles não sabem o que fazem E nós dentro da igreja Nós temos a obrigação De praticar aquilo Que nós somos ministrados E muitas vezes Nós não conseguimos Praticar o que somos ministrados E colocamos barreiras Limites Para a gente se aproximar de Deus E ter a família unida Sentada com a gente A mesma José poderia falar Deixa eles entrarem quietinho A hora que eles entraram Vou jogar todo mundo na cisterna Vou pagar com a mesma moeda Porque eu sou assim É pau, pau, pedra É pedra Ele falou Não Dá o melhor para eles Quero acolher eles Quero estar com eles Quero caminhar com eles Quero dar o melhor para eles Olha como é que é a mudança Às vezes Quando um homem é cheio de Deus No coração dele Ele não olha a situação Ele não olha o problema Ele não olha o rancor Não olha a mágoa Ele olha para a cruz É Deus E nós viveramos o perdão Nós somos cheios de Espírito Santo A gente vai influenciar Quem está perto da gente A gente vai se aproximar Mais da família Mais dos amigos E as pessoas vão falar Aquele casal É cheio do Espírito Santo Aquele é o casal Eu tenho ele Cristo como referência para mim E eles como referência aqui na terra São anjos aqui na terra Agora A gente fica a vez andando na rua Passa do lado de cá E vou para o outro lado E vou para o outro lado Há muito tempo atrás Três anos Eu tive um conflito Com o líder meu Na época do ministério Casados para sempre Que na época Hoje eu entendo Por que Deus fez daquilo comigo Que eu não era Eu não respeitava a autoridade Porque eu comecei a estudar Eu comecei a ministrar E eu achava que eu era o bambambam Mas só que acima de mim Existe uma liderança Líder do ministério Existe o meu pai Espeitual Pastor Charles Eu tenho o meu limite Tenho o meu lugar Eu tenho que ficar onde Deus me colocou E eu comecei a crescer Achava que crescia Que a gente sempre acha, né? E eu comecei a não mais respeitar Esse meu líder Não, Pastor Charles Esse líder da igreja Do ministério E um dia o líder Me colocou um ano e sete meses Em disciplina Foi um tempo de Deus E hoje eu vejo Que eu merecia estar onde eu estive Porque se não estivesse em disciplina Eu não hoje Eu estaria no meu ministério de pé Eli Ficou três anos no Querite Elias Ficou três anos e meio no Querite Chegou falando Chegou a fazer Meu Deus Vai lá com o Querite Lá eu vou trabalhar Eu vou te moer Eu fiquei quase um ano e meio no Querite E Deus trabalhando na minha vida Um dia eu fui ministrado Com o Pastor Josué Na aula de perdão E eu peguei Especialmente me incomodou De manhãzinha Eu fui na empresa desse cara Um ano e oito meses sem ministrar Casados para sempre Pais para toda a vida Ministério da família Como se fosse um filho para a gente Eu e minha esposa Te ama o que a gente faz Está dentro da gente Fui de manhã Procurar esse cara Perdão Esse líder E ele chegou e me viu E falou assim O que você quer? Porque eu tinha humilhado muito Ele Falei Preciso falar com você Ele falou Vamos subir Nós subimos Chegou lá e falou assim Fala Falei Olha Eu fui impactado pelo Espírito Santo O Espírito Santo Foi o pastor que ligou para você Por isso que você está aqui Falei Eu fui impactado pelo Espírito Santo Eu estou aqui Se eu falei Se eu não falei Se eu disse Se falaram O que aconteceu? Eu quero te pedir perdão Ele falou assim Tu não tem vergonha na tua cara Eu fiquei em silêncio Desculpa Eu vim para te pedir perdão Se você quer me ofender Eu vou sair Ele começa a me ofender Eu falei Me perdoa Eu não vou escutar isso de você Me libera o perdão Está liberado o perdão Sai da minha frente Foi embora Mas foi embora Tão leve Tão leve Sorrindo Cheio do Espírito Santo Passaram-se sete meses Eu ainda disciplino do Ministério Isso há uns três, quatro anos Passaram-se sete meses Com o telefone na segunda-feira Sete e meia da manhã toca O Hora da Bina É ele E eu pensei Agora ele vai escutar Ele veio atrás Ao que eu fui apertar o botãozinho verde Eu apertei o vermelho Não sei o que que deu Dá mais uns três segundos Ele de novo E eu pensei Ele não tem vergonha na cara Pensei Fui apertar o verdinho Que eu ia falar Eu apertei o vermelho de novo Deu mais uns três, quatro segundos Ele de novo Alô Eu sabia que era ele Marco Quem está falando Sabia que era ele Aqui eu vou no digital Fala o que você quer Faz sete meses que eu consigo dormir Faz sete meses Que eu não sei mais o que eu faço Na minha vida Eu errei Eu fui um péssimo exemplo de vida Para você Eu quero te pedir perdão Dois homens No telefone Eu no meio da rua Parei o carro Chorava Que nem uma criança Chorava E ele chorou do outro lado Pois foi eu E ele pediu perdão Para o pastor Mudou a história Do meu ministério Mudou a história Da minha vida Mudou Uma simples palavra E nós muitas vezes Estamos enterrando A nossa felicidade Por falta de liberar Perdão Para a esposa Perdão Para o marido Perdão Para os filhos Perdão Para o pastor E nós muitas vezes Deixando a vida Levar Com o capê Descrever Algumas linhas Da nossa vida E nós muitas vezes Mortos espiritualmente Porque existe Um rancor Amado Ódio Lá dentro Que é maior Do que o Espírito Santo De Deus Tem pessoas Então se você abrir A alma dela Agora existe Um buraco Tão grande Um vazio Tão grande Tão grande Que Deus fala assim Tira isso Arranca Deixa eu comer O Espírito lá dentro Deixa eu cortar Os frutos Do Espírito Santo Lá dentro Eu tenho certeza Que a tua vida Vai melhorar A tua saúde emocional A sua saúde espiritual A tua casa A tua família Os teus filhos Muda o ambiente Que você está Quando existe o perdão Parece que as pessoas Envolvidas estão esperando A primeira oportunidade Para desenterrar Erros de cada um Parece que os casais Esperam conflito Igualzinho Aquele vídeo Do pastor Foi aconselhar o casal Fazia oito anos Que o cara tinha vendido A Belina Pastor A Belina Pastor Mas pastor Faz oito anos Que eu vendi a Belina Ela não para De falar da Belina E tem pessoas Que adoram Desenterrar de fundo São governos Qualquer briga Qualquer tibuinha Mas lá no passado O perdão É jogar no mar De esquecimento Não existe mais Acusação Não existe mais Deformação Caminha Acabou Jogou Morreu Recomeça Vira a página Alguns